Oh, hey, ripari! Nós vamos brincar! O que nós vamos brincar hoje? Dois, três e já... Tchoo, dois, três e já... Eu não tô aqui pra brincar... Shhhhh! Ela tá certa... Sim, você está certa! Vamos lá, ripari! Até eu sei esse tempo... Então o que, jogo de... Vamos brincar? Não! Você não entendeu! Eu não tô aqui pra brincar! Você vai brincar comigo agora, só fatia! Ah, que droga! Então por que você apareceu, então? Eu vim aqui pra lutar com você! Lutar entre diante... Todo mundo devia brincar ao invés disso! É verdade! Mas no mundo mais pacífico! Eu gosto de brincar mais do que lutar também! Então vamos brincar! Por que você vai lutar? Nós todas... Temos que crescer algum dia, sabe? Nós temos que brincar bem duro! Enquanto podemos! Tudo que eu quero é brincar com todo mundo! Mas eles continuam fugindo! Papai foi embora! Mamãe foi embora! E... Minha vaquinha lomou também! Minori! Minori! É tudo por causa da luta! Se todo mundo brincasse, todo mundo seria pacífico! É verdade! Ó, ó. Ela pra... Nobel da paz! Minori pra Nobel da paz! Eu tenho luta Luta só faz as pessoas irem embora Então eu vou te matar Agora eu vou te bater Eu entendo o que você está dizendo Eu entendo Mas escute Minori De vez em quando as pessoas precisam lutar Mesmo que você esteja com medo E você vai Você está machucado E você quer correr Mas você tem que ficar de pé Para lutar pelas pessoas que você ama Tipo quando você quer tapar o olho da outra pessoa Você luta Eu não entendi Mas eu sei que No seu coração você entendeu E é por isso que você está aqui Agora não é? No meu coração só tem sangue Não tem sentimentos Não é não Nós não somos tão diferentes Não é não Não é não Vamos luta minha Nós só estamos olhando para as pessoas que nós amamos Nós estamos fazendo a mesma coisa E se você não escutar Eu vou provar para você Porrada Porrada né meu Vamos lá Acabamos de falar que luta é mal Eita boa Tá me empurrado Bora lá Bora lá Ae Ae Omba Coge menino Isso dói Ela disse Itai Isso doeu Não vai ficar correndo Já está ouvindo que vai demorar um século Essa louca Já está com a barra massa Já está com a barra massa Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Desperdi isso de barra O primeiro já É É Uma das duas coisas De 50 de uma vez Assim Isso aí está acentada Olha a coisa da barriga Eita Não vem voadora Não vem voadora Ela vai dar um soco Eita Bate 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 nela Olha o urso, morreu. Se morreu tem que pegar e medir aqueles drogas. Se morreu, sim. Já peguei. Já peguei o Dioguinho, já peguei o Daniel. Peguei 20 na baladinha, meu! Ah, não. Peguei Herpes também. Ah, é sim. Opa! Olha quem está ali! Ai! Que nem limpa! Chega mais coelho! O que é esse ataque? Come chocolate aí. Esquisito. Só esse ataque é esquisito. Ah, mas esse... Ela cai de bunda mais pessoas. Esse sensão da Bonnie caiu não é um pouco esquisito? E... Level up! Não! O câmera não está fazendo o servido direito! É... Você que controla não está... Você com a prensa dele na parede, você quer o quê? Esse cara não me deixa filmar ele direito. É... Está me botando os ângulos estranhos aí. É o safado. Ae! Fica usando as coisas aí! Agora lá! Apela! 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 Vai jogar! Vai jogar! Aproveitar que acabou o Emerald. O pior é que se a gente tivesse coca de captura a gente gravou. Pra eu meter o pau. Fala tudo o que eu penso aqui, mano! É, claro! Coça! Coca de captura? Um minuto! É! O mais comunzinho é R$600. Pronto! Opa! Então vai pagar mais, Daniel! Lembra que eu falei pra gente fazer uma vaquinha? Mas tem que comprar meu Switch também. É... Ah... Se você quiser apanhar um pouco pra usar o especial, sinta a seguir. Ah, aí tem que conhecer um ovo! Ah, Daniel! Bate nela! Olha a bananinha na bunda nela! Ok! O jogo parou na frente e ela ficou tipo... Oi! Tudo bem? Como está? Mas o de R$600 eu acho que eu não encontro muito, mas... O bom mesmo é tipo R$900. Pra mim. Vamos usar ele gato! Olha só! É a última vez que eu vi... Nossa! Tô vendo uns... Tô meio em cima, não sei. Não sei. Tá muito fácil! Tá muito fácil! Morreu! Tem que ser assim mesmo, Jogu! Vou mesmo que você tá vencendo fácil! Tô meio em cima. Tô meio em cima! Víctor! Tô meio em cima! E na verdade eu não sei nem se eu quente. Tô meio em cima! Tô meio em cima! Tô meio em cima! Víctor! Cabeçoário, eu odeio você, Ribari! Minori! Se eu perder, eu não posso fazer o Vovô Kurokagi feliz! É por isso que eu não queria lutar, sua fatia, você me fez lutar! Então me descolha! Você realmente ama o Kurokagi! Vovô brinca comigo bastante depois que a mamãe e o papai não puderam. Ele brincou comigo até ficar de noite. Depois a gente ia pro banheiro. Eu estava feliz, muito feliz, eu era feliz. Porque eu não conseguia esquecer como mamãe e papai se foram quando eu estava... Porque eu conseguia esquecer como mamãe e papai se foram quando eu brincava com ele. Minori! Minori! Se eu vencer, o Vovô Kurokagi ficaria melhor e brincaria comigo de novo. O que? O que você quer dizer ficar melhor? Uaaaaaaaaaaaah! Que bale estúpida... você é maio! Eu odeio você! Agora eu vou te matar! Eu acho que ela não quer mais falar... Pega seu anão aí! Eu venci! Eu tenho que olhar as outras! Ou seja, ela tá nem aí com o que a Minori falou agora. Tipo, é, dane-se o que você falou. Vamos lá ver as outras. Vamos lá pegar meu addon de 50 anos, vamos lá ver as outras. Aê, aê, acabou o episódio. Dez minutos. Para compensar o episódio de passado. É verdade, foi 3 e 5 minutos. Tampai, mais uma! Aê, estou, você. Dessa vez, eu e você lutamos até a morte. E você, nós já me dizemos que tem Thay e matar uma outra? É claro que temos. A última a sobreviver é a verdadeira vitoriosa. Uma vitoriosa não pode ser estabelecida de outra maneira. Bem, eu vou lutar com você de verdade, se você tem certeza. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. O que é? É, vamos dizer que você me mata. Mesmo se você vencer a batalha, você realmente pode dizer o Kurokagi sobre isso? Você está pronto? Que? Não. Você não sabe nada sobre o Mestre Kurokagi. Você está certa, eu não sei. Por isso que eu estou te perguntando. O Mestre Kurokagi não quer que a gente mate pessoas. Mas para que o desejo do Mestre Kurokagi vire verdade, nós temos que unir todas as escolas Shinobi. E para fazer isso, alguém tem que fazer o trabalho sujo. E nós, nós vamos manchar nossas mãos com orgulho por ele. Entendi. Bem, parece que nós não vamos continuar com essa conversa muito mais. Eu e você, não temos nada para falar. Nós estamos aqui para lutar. É só isso. Tá bom. Vamos lutar. Agora vamos começar a batalha elegante entre socos e chutes. Assim que eu gosto de lutar. Sem conversa, só porrada mesmo. É assim que é a vida. Não conversa não, só dá porrada. Tenta entrar no acordo não. Só bate. Depois você quer isso todo. Só bate. Katsunagi. Aeee. Mais meninos de gêmeo. É. Ketsuragi. 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 Eu sei que você quer ver os bigodinhos dela. Eu sei que você quer ver os bigodinhos dela. Os bigodinhos cumpridos dela. Vitoria. Vitoria. Uma comida com ela. Ah, que faz grande aqui. Tá loira. Olha o seu preconceituoso. Olha o seu racista. Você vai saber que loiras são uma raça. É o gol dos golpes dela. Mano, talvez na época que tiver saindo esse episódio eu tenha lançado Smash Bros. hein Daniel. Eu não sei se eu vou estar com o Smash do lançamento. Daqui a um mês. Provavelmente não. Depende da minha vontade de parcelar coisas. Meu Daniel. Você não sabe escolher muito bem nome de jogos. Mas tudo bem. O nome do jogo é só especial. Eu prefiro o Ingrid. Ultimamente. Tá, no... Você sabe como que é do Brawl? O que? Smash Brawl é... Derentou o Sumabura a X. São tipo X. Ah, é verdade. É, então. O japonês não sabe escolher muito bem nome. É verdade. Eu acho que tem um que é DX e outro que é X. Os japonês amam fazer coisas chamadas X e DX, né? Você vê em vários jogos isso. Lá vem, lá vem, lá vem. Opa! 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 Com alegria! Isso! Tá aprendendo já o Jogging. O Jogging tá aprendendo o mestre já, meu. Pera que vai acabar. Vira o pô. Vira o pô. Eu acho que eu só vou comprar o Switch lá pelo começo do outro ano. O que tá acontecendo? Tem umas amôndegas no meio. Nossa. Ai, ai. Eu entendi a informação que ela ficou parada. Um sapato que não morre. Essa roda! Suba! 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 É sem gravação É esse tipo de personagem que você fica... What the hell? Não tanto porque ele já é jogável no jogo de luta da Marvel Quem mais? O Dante de Devil May Cry Se bem que o Dante não tem muita ligação com a Nintendo Meu, tinha que ter o Danji ou Kazooie O Danji ou Kazooie É o Dunkey Hunt 2 É uns homens que vai ter coisa de Minecraft Eu não to brincando Se tiver coisa, você ouviu aqui em primeiro E ai não vamos comprar o jogo não, né gente Tem o personagem de Fortnite Ah, e Fortnite é quem? O Thanos, né? Fortnite Fortnite tem o Thanos Tem a capacidade O Thanos é de pochão Eu já tenho o Thanos no Smash e ele fazia metade do personagem no mundo Acabou O Dragon Quest Cadê o Goku? Pode ter o Dragon Quest O Dragon Quest é tipo gigante no Japão Pode ter... O... 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 O personagem... O Kingdom Hearts O Sora O céu? É O Sora eu acho que não é É A única diferença é que o Sora É metade da Disney também Vai ter... Tem essa barreira mais É meio estranho a situação dos bichos da Disney Logo, logo tem os Vingadores Lá também Ah... Quem mais? Quem mais? O Sans Tem os caras lá que falam Ah, cadê? Ah, chegou E... Bayonet? Bayonet é melhor O Sans e o Skull Vai ter os... Os caras novos do Fire Emblem novo Do 3K Certeza, certeza Tenho certeza Tenho certeza Será que os caras aqui vão falar Ah, não é Echo Fighter Mas é tipo... Invention É um cara de espadinho Ihhh, mano Acho que a Thanos eu não vou vencer Não vou... Não vou vencer Ó, agora ela vai fazer a mesma coisa Ela vai se transformar Antes de você... Matar ela Ele falou que... Nenhum dos DLCs vai ser Echo Fighter Então... Ou não Vai agora Eu acho que não vai matar Matou! Assim que faz, joguinho Nossa, tudo deu um... Nossa, tudo deu um... Um... Curo, hein O pessoal não tá nem dando cocheiro aí Nessa escola A gente treinou muito A gente treinou muito Hã 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 Quantas vezes eu tenho o que te dizer Isso não acabou até você me derrotar de vez Eu disse que não ia matar ninguém Hã Hã E apesar disso eu venci de qualquer jeito Ainda tentando deixar as suas mãos limpas não é? Você é muito inocente Você é muito inocente Você acha que pode proteger o que tá perto O que tá perto De você O que é querido desse jeito? Sim Tá certo Então me deixa... Deixa eu resumir pra você Você me mata ou eles executam seus pais? Simples e certo? Hã Hã Você sabe sobre isso? Sim Eu sempre... É... Leio coisas de background Eu sempre leio o background dos meus inimigos Agora Me mate Salve seus pais Me mate Pegue a sua vitória Desculpa mas não O que? Você está... Traindo seus pais? Sim Se isso... É... Se isso é o que gosta Por quê? Porque mesmo se eu te matar E salvar a vida deles É... Ainda ia quebrar o coração deles Eles se tornaram renegados Para salvar sua vida Yosakure E eu sei que eles fariam isso de novo Por quê? Não Os dois assassinos Eles... Eram os seus... Sim... Tá certo E é por isso que você não vai me matar Sim, eu não vou te matar E a cara só começa o mesmo assim? Pelo bem dos pais Pelo bem dos pais Eu não vou matar você Como trabalho Eu desisto Ok? O que você disse sobre Quebrar o coração deles? Eu nunca pensei Que como mestre Se sentiria depois de que eu morresse Você me ensinou ao Katsuragi Você me ensinou ao Katsuragi Você me ensinou ao Katsuragi Yosakura Obrigada por entender Eu acho que o resto é com a Ikaruga e a Asuka Eu acho que o resto é com a Ikaruga e a Asuka É... É... Próximo episódio então Até o próximo episódio Até o próximo episódio Tchau tchau Legenda Adriana Zanotto